Pois é, quando eu morava lá em Cuba, eu achava que só existia muito estranho, sabe? Tipo, pela internet. Espera aí. Eu como cubana preciso absorver isso. Ou seja, na minha cabeça para falar para vocês, que no Brasil com certeza é uma pessoa que morava no outro planeta. Não tem como falar, ou seja, não tem como não falar. Tem várias formas de um dia, meus amores, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, é a primeira vez que está aqui no canal, eu me apresento, meu nome é Lissandra, sou cubana, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês de coisas que eu achava bizarras, estranhas, quando eu chego aqui no Brasil, preciso falar de comidas também? Precisa. Vocês sabem que a comida é uma coisa traumatizante para os cubanos. Então, meu amor, se inscreve no canal, deixa sempre o seu like, e se inscreve, que é o mais importante, para você acompanhar minha história. Não esqueça da vaquinha de meu irmão. Se você é novo aqui no canal, tem uma vaquinha para ajudar meu irmão a vir para o Brasil. O link da vaquinha, eu sempre deixo ele no primeiro comentário fixo. Eu convido você a assistir meus outros vídeos, onde eu falo da causa de meu irmão, para você conhecer. E o mais importante, compartilha sempre os vídeos, onde eu falo da causa de meu irmão, compartilha o link da vaquinha. A gente agradece de coração. Para sim, muitas pessoas conhecerem a nossa história. Você fica aqui no canal para acompanhar ela também. Não esqueça de me seguir no Instagram e para começar com o vídeo. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, começou o barulho da rua. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu trabalhei em muitos restaurantes. Eu trabalhei, na verdade, em muitos lugares. No primeiro restaurante que eu trabalhei, eu lavei muitas louças sempre à mão. Gente, eu lembro que eram muitos pratos. Isso foi no meu primeiro trabalho. No meu canal em espanhol tem vídeos, eu lavando a mão. Mas, teve outros restaurantes que eu trabalhei, que eu lembro quando eu cheguei na cozinha, que eu vi uma coisa que eu jamais tinha visto na minha vida. Bora começar a falar coisas de outros planetas. Máquinas de lavar louças. Que isso? Não é em todos os lados que tem. Porque eu já falei para vocês, ou seja, acabei de falar que eu lavei muito prato, muita louça à mão. Mas, também teve a oportunidade de trabalhar em lugares onde tem máquinas de lavar louças. Eu fiz também muitas faxinas. Muitas. E eu vi em todas as casas a máquina de lavar louça. Eu não tenho em casa, mas em um futuro, se Deus me dá a oportunidade, eu vou comprar. E muitos de vocês podem me perguntar, mas, Lissandra, como é que vocês lavem a louça? Lá em Cuba, pega o detergente, põe o meu amor, joga no balde, pega a bucha, quando tem, porque, às vezes, lancou a gente, lavava a louça com um pano, pegava o pano no balde e lavava a louça aqui no braço. E essa outra coisa que me deixou muito chocada. E uma coisa normal, mas para coar numa coisa de outro planeta. Tipo assim, uma coisa como que, nossa, não gasta muito. Pegar o detergente, pegar a bucha, faz assim, e lavar a louça. Eu já falei para vocês, eu acho um vídeo da primeira vergonha que eu passei aqui quando eu trabalhei num restaurante. no primeiro restaurante que eu trabalhei. Eu joguei detergente no balde, joguei água e fiz um monte de espuma, assim, para lavar toda aquela montanha de louça. Então, chegou aquela outra pessoa que trabalhava ali, junto comigo, e falou para mim, que é isso que você está fazendo? E eu, com muita vergonha, falei, para lavar a louça. E ela me falou, não é assim, não. Você pega o detergente, vai direto na bucha e lava a louça. E eu fiquei assim, chocada, gente. Chocada. Por que chocada? Porque o ano está acostumado a economizar tudo. Tudo. Tipo assim, esse aqui eu nunca vi com esse tipo de detergente. Já falei para vocês, a gente usava detergente em pó. Isso é uma coisa. No tempo da minha mãe, ela fala que no período especial, tem pessoas que utilizavam sal para lavar roupa. Ela fala que lavava meus panos, quando eu era uma bebê, nem? Com sal. Meu Deus. E a louça também, com sal e água. Não esqueça disso, porque essa foi a primeira vergonha que eu passei aqui no Brasil. Lovar aquele detergente em um monte de água para lavar aquela louça quando era direto na bucha. Imagina quando eu vi aquela máquina de lavar louça. A segunda coisa que eu vou falar para vocês, meus amores, é que o Brasil tem as melhores comidas do planeta. Não estou querendo discussão nesse vídeo. Se eu como cubana, posso te falar que o Brasil é um país que tem muita variedade de comida. Comidas muito gostosas. E tem alguma que eu achei meio bizarra, mas quando eu experimentei ela, meu Deus. Agora mudo o gordelho. Não tem como falar, ou seja, não tem como não falar de salgado, não tem como não falar da pizza doce, não tem como não falar do pão de queijo. Meu, não tem como não falar de um padrão de carne. Meu Deus. Quem que inventou isso? Quem que inventou o pastel de carne? Me fala quem que inventou o pastel de carne. Blancô, meu amor. Você soube pastel de goiaba. Pastel de banana com canela. A bananinha que meu marido ama. Feijoada que a gente ama. Eu vi a história da feijoada. Muito interessante. Eu vou fazer uma feijoada em um vídeo pra vocês. O que vocês acham? Eu vou falar pra vocês que no início eu achei a pizza doce muito estranha, muito bizarra, porque lá em Cuba a gente está acostumado a comer ela salgada, sabe? Lá a comida típica é muito boa. Tipo aquele congriz, aquela carne de boi defiada. Sim, gente, porque por mais que vocês não acreditem, por muito complicada que seja conseguir comidas lá, lá também tem comidas típicas, típicas, né? Que é congriz, a carne de boi defiada, assim tipo, uma salsa, assim, o nome é Ropa Vieja. O nome dele, Ropa Vieja. Do prato típico. Também tem aquele arroz congriz, tem a carne de porco, tem a mandioca, com alho assim por cima, com molho com limão, muito boa, muito gostoso. Tem a pamonha também, que ela vem junto no prato típico dela, pamonha que tem na parte de dentro, torresmo, muito bom, prato típico de Cuba. só que não tem tanta variedade, sabe? Como tem aqui no Brasil, mas é muito bom também. Vocês comem aqui no Brasil, pamonha doce. Eu acho isso meio bizarro, sabe? Mas, eu vou experimentar. Ainda não experimentei, mas, eu sei que vocês também comem pamonha com queijo, deve ser muito bom, gente. Mas, ou seja, pamonha doce, pra mim, é meio estranho, sabe? Então, a maionese verde aqui no Brasil, com certeza, é uma pessoa que morava no outro planeta. Eu amo, gente. Imagina, que eu não como cachorro quente e não tenha maionese verde. É muito difícil você chegar a um lugar aqui no Brasil e não ver a maionese verde. Lá em Cuba, vendiam o cachorro quente, só que lá, era, por exemplo, o pão, o cachorro quente e o cachorro, aí é uma coisa que é estranho, sabe, falar. Lá é perrito. Perrito. Bom, lá é o pão, cachorro quente, maionese e mostarda, só isso. Aqui, eu preciso, vocês têm várias formas de fazê-lo, né? O pão, cachorro quente, ervilha, milho, maionese verde, de queijo, ketchup, os molhos que você quer colocar no pão, você coloca, né? Você tem a possibilidade de pegar as coisas e colocar lá, lá você, eles que colocam no pão pra você. Ai, isso é outra coisa, gente. A quantidade de molho que eu acostumei a comer aqui no Brasil, com pão, salgado, essas coisas, porque eles dão pra você a vontade. Isso lá em Cuba não existe. Vocês fazem também, às vezes, picadinho, com molho de tomate. Também. Então, tem várias formas de fazer o cachorro quente. O batata palha também coloca muita coisa. Tem tanta coisa, o pão com o cachorro quente, que eles colocam dentro de uma sacolinha, pra, eu acho que não, as coisas não saem do pão, né? Tem muita coisa. Outra coisa, meus amores, que eu achei muito estranho. até hoje, porque eu não experimentei ainda, eu fico assim, pensando, nossa, o que tem lá dentro que eles bebem tanto? Por exemplo, vocês se levam pra um parque, pra praia, pra qualquer lugar, a garrafa com água quente lá dentro e o copo, posso falar de copo? Aquele, ai, gente, não sei como falar, que tem aquele negocinho, sabe? E tem uma erva, uma erva lá dentro. Então, vocês botam água, misturam com aquela erva, desculpa a menorazia, gente, eu sou cubana, desculpa se, tô falando, bobagem. Mas eu sempre vi, chamou minha atenção, até agora, não experimentei, mas eu vejo muitos de vocês fazendo isso lá na praia, no parque, ai, acaba, e coloca água de novo, continua bebendo. Então, fico pensando assim, o que será que tem lá dentro? Eu acho que um chá, alguma coisa, né? Mas, eu acho que deve ser boa, Porque vocês bevem bastante. Por que eu achei bizarro, por que eu achei estranho, muito estranho mesmo, porque lá, em Cuba, a gente não tinha costume, sabe? De chá, essas coisas, aqui no Brasil, que eu peguei esse costume, sabe? Tipo, pra ter uma vida mais saudável, né? Mas, aquele chá de copo, de canudo, nunca tinha visto, sabe? Aqui eu vejo bastante. Uma coisa, nossa senhora, que chamou muito, minha atenção, é o chá, que vende nos mercados, ele vende na garrafa, frio. Meu Deus, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei muito chocada, porque, na minha cabeça, fechada, só existia, aquele chá, que a gente tomava quente, sabe? então, eu vi aquele chá frio, de vários sabores, sabores de frutas, ou seja, é uma loucura na minha cabeça. Pois é, quando eu morava lá em Cuba, eu achava que só existia, chá, de ervas, e só de ervas, mas tem muitos tipos de chá, de frutas, principalmente, aqueles chás frios, na minha cabeça, só estava com chá, era para relaxar, tipo assim, se você tomar quente, de noite, você relaxa, mas chá frio, é impossível, porque lá em Cuba, você fica doente, você vai lá no quintal, você pega uma folha, e faz um chá quente, está com dor de barriga, sei lá, pega o chá, e remelhora, então, eu, por isso que eu tenho, aquilo sabe, na minha cabeça, que sou o chá quente, sou o chá de folha, a gente não conhece, não conhece, a gente não conhece, de nada, outra coisa, meus amores, que eu achei muito, muito bizarro mesmo, sabe o que foi, fazer pedidos, por gente, fazer pedidos, pela internet, ou seja, lá em Cuba, atualmente, tem muito mais, acesso à internet, falo, que quando eu morava lá, mas aquilo, de fazer pedidos, por shame, por wish, por esse monte, de aplicativos, que existem, fora de Cuba, e, para Cuba, não sou coisa, de outro planeta, eu fazendo, pedidos por shame, gente, juro para vocês, que é muito estranho, sabe, tipo, para mim, para vocês, uma coisa normal, mas para Cuba, não é uma coisa de outro planeta, tipo assim, eu fico pensando, quando eu faço o pagamento, nossa, será que isso aí, dá certo? eu lembro da primeira vez, que eu fiz o pedido por shame, eu fiquei muito nervosa, porque, eu estava pensando, e falando para o meu marido, o meu marido não sabe, nem o que que ia falar para mim, às vezes, você, você, o que é isso? Às vezes, você tem alguma dúvida, alguma coisa, e, por exemplo, você faz, eu pedi um conselho, a outra pessoa, dá um conselho para vocês, eu pedi um conselho para o meu marido, e o meu marido, nem sabia de quem ia falar para mim, porque para ele, é novo também, sabe? então, eu ficava muito nervosa, sabe? Porque eu falava, ô filha, viste, apareceu na cama, uau, em o meu marido, nossa, viste, então, gente, era muito estranho para mim, até não chegar o pedido, eu fiquei nervosa, o tempo todo, peraí, eu como cubana, preciso, absorver isso, ou seja, na minha cabeça, para falar para vocês, me desculpa que eu falo isso aqui, mas eu preciso falar, o absorvente, íntimo, me fala, o tanto, ou seja, a variedade, até, de absorvente, íntimo, tem variedades aqui no Brasil, lá em Cuba, se você não conhece, tem só um tipo de absorvente, íntimo, o nome dele, deixa eu ver, se deixe uma foto aqui para vocês, mariposa, gente, como esquecer da mariposa, o bom ano que estamos assistindo, sabe o que eu estou falando, aquele absorvente de mariposa, olha, além de, ele não era ruim, eu não vou falar uma coisa para vocês, que não é, real, ele não era ruim, ele resolviu o problema da gente, é claro, mas existe, aquele salvão, existia, porque até, diz, tem escassez lá, eu não sei se era pela caderneta, eu acho, não lembro muito bem, vou perguntar para minha mãe, mas, eu estou lembrando, que era reduzido lá, ou seja, controlado também, às vezes, você comprava por fora, por exemplo, pessoas que pegavam, ele, né, e vendiam, ou seja, revendiam, o absorvente íntimo, nos bairros, na rua, revendiam, sabe, eu lembro, porque minha mãe comprava para mim, aqui tem muita variedade, tem aquele pequeno, que você usa no dia a dia, e não é luxo, com vergonha, ficou até com o rosto roxo, de falar isso para vocês, ficou vergonhada, em sério, tem aquele também, que é um tampão, tampão, gente, resolve muito a vida da gente, muito, aquele grande também, que é para quando você, por exemplo, ganha seu nenê, ou tem muito, sabe, você usa aquele que é bem grande, tem de todos os tamanhos, gente, é muita variedade, há muitos de vocês, podem me falar, mas, Elisandra, como se ela não tem essas coisas, deixa eu falar uma coisa para vocês, lá, por exemplo, o absorvente, é aquele tampão, né, às vezes vendiam, por exemplo, em lojas, de hotéis, mas, gente, como, como, eu não conhecia, como que eu ia comprar, nas lojas dos hotéis, quem que comprava ali, os estrangeiros, né, então, eu não conhecia, por isso que eu falo para vocês, eu conhecia aqui, porque aqui todo mundo tem acesso a tudo, o luxo aqui é luxo, mas, o luxo lá, no meu país, são coisas normais, sabe, então, eu não conhecia, uma vez, eu lembro, com uma amizade meia, foi lá em Cuba, e, quando, por exemplo, o estrangeiro vai lá em Cuba, ou uma amizade, uma família, sei lá, ele acostuma a deixar as coisas para a família, ou que seja que ficou sobrando, ou que seja que ele quer deixar, tudo é bem-vindo, sabe por quê? Porque lá tem escassez de tudo, shampoo, creme, absorvente íntimo, papel higiênico, tudo, então, a pessoa que vai de outro país, acostuma a deixar as coisas, aí, foi que eu conheci, o tampão, uma vez, uma vez, e eu lembro, que eu tinha tão medo, de usar ele, porque, ai, gente, não sei como explicar para vocês, bom, meus amores, até aqui o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, muito, 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 inscrito, se foi assim, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa sempre o seu like, compartilha muitos vídeos, principalmente, os vídeos da vaquinha, de meu irmão, para ajudar, a causa dele, beijo grande, Deus abençoe grandemente, a vida de cada um de vocês, eu também, abençoe grandemente,